Oi, pessoal! Aqui é a doutora Juli Tanseira e eu tô de volta no nosso canal. Eu sei, passei esses anos de pandemia um pouco ausente por motivos óbvios, né? Aumentou muito a demanda aqui de consultório, de pacientes, atendimento de covid, etc. Mas agora estou de volta com uma novidade. Vamos falar muito sobre corrida e gestação, por quê? Temos um bebezinho no caminho. Bom, então vamos lá. E por esse motivo eu escolhi o assunto sobre corrida e gestação que eu vou falar hoje com vocês. Então vamos lá? É consenso médico, tá? De que nenhuma gestante deve iniciar a corrida grávida. Ou seja, se você nunca correu na sua vida, você não vai começar a correr grávida. Isso é óbvio, certo? Não tem discussão. Agora, se você já corria antes, se antes de engravidar você já tem uma rotina de treino, se você já fazia parte da sua rotina, o seu corpo já está habituado com esse tipo de atividade física, Então, sim, você pode continuar correndo com algumas ressalvas. Vamos lá? Primeiro de tudo, as primeiras semanas de gestação, né? São aqueles três primeiros meses, as doze semanas, elas são muito delicadas. Elas são muito sensíveis. É um período onde o embriãozinho ainda é muito frágil. Ele está se fixando na parede do útero. É um período onde você tem um risco maior de abortamentos naturais, tá? Espontâneos, que a gente chama. Nesse período, a gente evita, sim, qualquer tipo de atividade física com mais impacto ou que exige que você faça muita força, muita pressão. Então, musculação muito pesada, corrida, nesses primeiros meses, não vale muito a pena. É aquela coisa assim, não vale o risco. Porque se acontecer alguma coisa, você vai ficar pra sempre pensando assim, será que foi por conta da corrida, será que foi por conta do empato, será que foi por conta do peso que eu carreguei, do crossfit que eu fiz. Ou seja, as primeiras doze semanas são muito delicadas. Naturalmente, ocorrem muitos abortos espontâneos, tá? Então, é um período que a gente tem que ficar um pouco mais suave. Vamos fazer a caminhadinha, vamos fazer uma bike, vamos fazer o pilates, vamos fazer uma musculação leve, mas sem muito empato. Passou essas doze semanas, tá liberada. É o melhor período pra gente correr. Por quê? O neném tá mais seguro, tá mais firme. A gente ainda não tá com aquele barrigão, né? Então, esses próximos meses, a partir do terceiro mês, são ótimos pra quem quer correr, pra quem gosta de correr, pra quem já corria antes, tá? Então, a corrida, a prática, não só corrida, a prática de atividade física do gente agradece, ela traz inúmeros benefícios, tanto pra mãe, quanto pro bebê. E esse é tópico pro próximo vídeo, que eu vou postar semana que vem, colocando todos os benefícios do exercício na gestação. Hoje a gente vai falar mais especificamente da corrida. Quando e quanto e até quando correr? Então, vamos lá. A partir da décima segunda semana, é mais seguro correr, é mais confortável. Você ainda não tá com uma barriga muito grande, ainda não tem muito peso, então você pode voltar a correr. Obviamente que não são treinos de performance, tá? Você não vai querer fazer treino de tiro, você não vai querer fazer treino pra bater seu recorde, não é hora. Cada coisa no seu momento. Agora não é hora. Agora é hora de você fazer aqueles treininhos suaves, correr com uma frequência cardíaca baixa, tá? Porque qualquer atividade física que leve muito a sua frequência cardíaca pode não ser interessante pro seu bebê. Então, frequência cardíaca baixa, trotezinho suave, só pra você manter o seu condicionamento e a sua saúde mental e ajudar a manter o seu peso e te deixar mais feliz, mais tranquila, né? A gente que corre, a gente sabe que a gente precisa disso. São treinos mais curtos também que você deve fazer. Então, você não vai fazer grávida? Um treino de uma hora e meia, duas horas? Não, não tem necessidade disso. Se você conseguir fazer treinos de meia hora, quarenta minutos, no máximo uma hora, tá muito bom, tá excelente. Treinos leves, baixa intensidade e curtos. Normalmente, quem tem um treinador já vai ter essas orientações. O próprio professor vai conseguir montar uma planilha e direcionar os seus treinos. Se você estiver se sentindo bem, segura e disposta, vai. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu consigo correr mais de uma hora. Consegue, mas não precisa. Não força, agora não é hora, tá? Outra questão é que conforme a sua barriga vai crescendo muito, o peso, né, do bebê, da placenta, do útero, em cima dos músculos e dos ligamentos do assoalho pélvico vai ficando muito grande. Então, esse peso, ele, junto com o impacto da corrida, ele pode causar um enfraquecimento e danificar essa musculatura e esses ligamentos do assoalho pélvico. E mais pra frente, depois da gestação, trazer alguns problemas, como, por exemplo, o incontinência urinária. Existe essa preocupação, sim, mas naquelas mulheres que decidem correr já com uma barriga muito grande, no final da gestação, sabe? A partir do sexto, do sétimo mês, quando o neném começa a estar maiorzinho, a barriga começa a estar maior, tá tudo mais pesado. Então, nesse período, também, talvez, não seja tão interessante você fazer corridas longas. O que a gente vê muito nesse final de gravidez são as mulheres que querem continuar a tentar correr um pouquinho, se se sentirem confortáveis pra isso, fazer, assim, um minutinho de corre, um minutinho de caminha, um minutinho de corre, corre leve, corre pouco, corre devagar. Entendeu? Então, assim, resumo do nosso vídeo. Você é gravidão, você não precisa parar de correr, mas você vai ter que fazer algumas adaptações e, lógico, ter liberação do seu obstetra pra fazer isso. Porque existem, sim, algumas condições, algumas gravidezes que são de alto risco e que podem ter contraindicação pra corrida, né? Não é o mais comum, mas existe. Então, sempre com liberação do seu obstetra. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários se você conhece gravidinhas. Deixa aqui nos comentários. Se você conhece grávidas que correm, por favor, marca aqui e marca lá no meu Instagram pra conhecer elas também. Até a semana que vem. Um beijo.